Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. É isso mesmo, Joelson, um crime brutal que não chocou não só a população de Geminiano, como todas as cidades, as pessoas que moram aqui na região de Picos. Joelson, o crime aconteceu na noite de ontem, por volta de 8 horas da noite, lá no povoado, no assentamento União, que fica na zona rural de Geminiano, e envolveu duas pessoas. A vítima, o senhor Antônio Denhos Charles Nogueira, e o acusado de ter matado o Antônio, o senhor Matias Manuel Sátira da Silva. O acusado, o Matias, chegou ontem à noite na casa do Antônio, adentrou na casa e o agrediu com pauladas na cabeça e golpes de faca no pescoço. Eu conversei com o comandante do grupamento militar lá da cidade de Geminiano, o sargento Rodrigues, que vai trazer mais informações. Vamos acompanhar a entrevista. A mãe dele disse que tinha sido um problema de uma briga no sábado passado, ele brigou com ele lá, esse que morreu, surrou esse outro lá, bateu nele, na cara dele, e ele disse que ia matar ele, mas acho que ele não acreditou. Ele deitado na rede lá, por volta das 8 horas da noite, ele foi, saiu a casação vizinha, perto, assim, uns 100 metros no máximo, e aí ele já entrou na casa e já foi batendo com um pau na cabeça dele, depois puxou uma faca e esfaqueou o pescoço dele com 12, foi 3 facadas. A gente liguei para o quartel, o comandante do 4º Batalho mandou uma viatura com os policiais para dar reforço, entrei em contato com o delegado regional, ele mandou uma viatura também com dois policiais e a perícia, e foi entregue à polícia civil, e ele agora ainda está foragido, mas nós não faremos ainda a diligência, estamos ainda verificando possivelmente onde é que ele esteja, mas eu creio que ele vai se apresentar. Segundo o sargento, o sargento Rodrigues, caso o Matias não se entregue até amanhã, então essas diligências não encontre, será pedido a sua prisão preventiva. Joel, se eu volto com você.